Tá aqui no Natanço. Tô indo. Nossa, todo mundo juntinho, do jeito que eu gosto. A porra não morre, velho! Ah não, Clara, porra! Que isso, velho! Que novo, velho! Mano, viu o Triple na tela, esquece! Não, acho que eu lancei antes do Triple. Não, deu Double, nem lance skill mais. Pode deixar que o pai resolve. Pode deixar que o pai resolve. Pô, roubou meu Mane aqui, velho! É isso. Pra que inimigo só tem minha namorada? É isso. Pô, era um clipezinho, né? Se bem que isso dá pra clipar, deixa eu ver. Clipa aí, minha namorada. Clipa aí. Clipa aí, minha namorada. Clipa aí, minha namorada contra mim aí, por favor. Clipa aí, minha namorada contra mim aí. Visit toda a família para mim aí. Clipa aí, meu amor. Você está ligado agora.